A fotografia com certeza vai mudar bastante, nós temos a consciência disso, já está sendo trabalhado para isso, o clube silenciosamente tem feito as aquisições necessárias para isso e nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho certo, nós aproveitamos esse laboratório para conhecer alguns meninos mais e vamos aproveitar agora essa recuperação dos atletas para novamente voltar para o dia 10 de dezembro com carga máxima. Foi maravilhoso, né? A gente tem um ano que todas as competições que a gente disputou, a gente teve um êxito em termos de resultados de alguns jogadores que acabaram se revelando e isso numa avaliação geral para nós foi muito importante, foi um ano do acesso, foi um ano de títulos e de conquistas importantes para que o clube continue esse projeto do ano seguinte e seguir firme para as competições a nível nacional e a gente já tem uma ideia do que nós temos para o ano todo. Bom, a representação no dia 10, o torcedor pode esperar alguma novidade já no dia 10, o que se pode falar já do que vai ter no clube? Bom, nós já temos alguns jogadores contratados, já fizemos alguns contatos com relação ao que a gente avaliou durante esse ano, jogadores de outras equipes que jogaram contra nós, outras que a gente observou e vimos um potencial para fazer parte do grupo, se encaixa dentro desse perfil de trabalho hoje que o Jax faz, fomos atrás dos jogadores que realmente estavam dentro desse planejamento para o ano e até o momento temos em torno de 8 a 9 jogadores contratados já esperando ainda acabar as outras competições para a gente definir mais alguns nomes, mas estamos muito bem encaminhados para o ano de 2019. Bom, 2019 tende a ser um grande ano de transformação no clube. Fala um pouquinho da estrutura do clube que está sendo projetada e trabalhada já durante a Copinha e já vinha sendo feito. Bom, não adianta nós termos o resultado de campo se a gente não trabalhar nas nossas bases também à evolução. Fizemos algumas reestruturas na questão do clube, uma academia nova estamos fazendo, a parte administrativa remodelando, os vestiários vão ser totalmente remodelados também e uma área de imprensa para receber o pessoal que acompanha o nosso trabalho e vem ao Paço da Rê, que merecem ter o seu espaço para poder trabalhar. Só de vitórias, né, São José? Conseguimos o acesso, chegamos na semifinal do Gauchão e agora é descansar e planejar bem em 2019, que possamos fazer um ano melhor que em 2018. O que que tu vislumbra para 2019 em Goiás? Conquistas, mas espero que a gente continue a mesma pegada, né, que a gente tenha um acesso e continue nessa pegada para conseguir os nossos objetivos. Eu acho que eu dou uma nota, vamos lá, dou uma nota mil para todo mundo, né, porque é, disputar um campeonato profissional, né, a maioria deles com 18, 19 anos, 20 anos. Disputar um campeonato profissional dessa grandeza e com adversários difíceis, né, nós enfrentamos equipes que estão praticamente montadas para o gauchão, né, a própria Avenida, Pelotas, o Aimoré, né, e algumas outras equipes, então, realmente a dificuldade foi muito alta para esses meninos, né, mas eles deram o máximo, eles se dedicaram ao máximo, eles estão todos de parabéns, foi uma entrega total, a oscilação de rendimento deles é uma situação normal, uma situação que a gente já sabia, mas faz parte do processo, eles precisam amadurecer e o mais rápido que eles amadurecerem vai ser melhor para eles, para eles e para o clube, então, a competição foi para isso, eu acho que serviu bastante.